Sendo a satisfação de termos de estar aqui na minha terra e, por sinal, muito contente. Eu acho que nós tivemos alguns sonhos, tivemos alguns momentos sofriços, quando nós estávamos pensando realmente numa disputa que poderia enfraquecer a nossa cooperativa. E quando convergiu, então, com uma chapa única, uma chapa que pudesse efetivamente contemplar a todos os nossos associados, eu creio que isso foi um momento de muita lucidez, de muita inteligência e, sem dúvida, ganhou os nossos corporatários, os nossos associados e o nosso cooperativo. Não tem essa desculpa para a diretoria, para a direção da nossa cooperativa. Então, eu creio que a experiência do Fausto, inclusive, já foi o nosso presidente, a sua violência, a sua voluntária, a sua disposição, para que o nenhum da classe cooperativa possa recuperar o tempo mais esperto possível. Nós, em Brasília, saímos lá, trabalhamos na Pabla Rio Grande, já saímos no meio-dia e 50, para estar aqui, participar dessa cidadania, ministrando, efetivamente, resultar apoio efetivo ao Fausto, ao Maurício e ao Conselho que foi eleito, fazendo o quê? Nós estamos dando conta no Brasil, no sentido de apreensão das nossas negociações e, por isso, a nossa cooperativa vai recuperar o mais melhor do tempo possível. Essa é a nossa credenção de estarmos juntos, estarmos somando. O primeiro do gabinete nosso em Brasília será estesando o Fausto, aqui no Fausto, para estarmos juntos, nós construímos essa cooperativa que é tão querida e tão amada por todos nós. Eu vejo que o governo, que agora seja difícil, o que é o Brasil, que é o nacional, eu vejo que nós temos condições, aqui no espaço, para nós trabalharmos, discutimos realmente hoje, com os nossos preços, com os sindicatos da Bíblia, com a luta da Bíblia, com a luta da Bíblia, com o seu destino, com o seu destino, com o seu destino para o ar do negócio. Portanto, a cooperativa vai ficar atuando o processo e, outro jeito, o decreto, o governo vem com a nossa negociação, com os nossos clientes, com os nossos clientes, com os nossos clientes.